Você já assistiu Chaves? E o que te fazia assistir o seriado? Você gostava da história, do humor inocente ou dos personagens? É, acho que um pouco de tudo, né? Bom, não sei se vocês sabem, mas a série começou em 1971, ou seja, há quase 50 anos atrás. Muitos dos atores que participaram desse seriado já não estão mais entre nós. E hoje, galera, como uma forma de homenagem, iremos mostrar pra vocês os atores de Chaves que já se foram. Iremos contar algumas curiosidades e relembrar algumas histórias desses personagens tão amados. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, você já sabe, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Deixa o joinha aí logo no começo do vídeo pra você não esquecer, demorou? E agora então, bora pro vídeo, puxa o Chaves. Fala, galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas. Isso, 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 Marques. Opa, eu sou o Daniel Delocho Molo. E o primeiro episódio de Chaves foi ao ar no dia 20 de junho de 1971. Ano em que muitos de vocês aí nem pensavam em nascer. E mesmo naquela época, muitos dos atores já tinham mais de 30 anos. E agora então, vamos começar a nossa lista com um dos personagens mais amados de todos. Seu Madruga. Já estou acostumado aos golpes que a vida me dá. Seu Madruga fez um grande sucesso e roubou o coração de muitas pessoas. Aquele velho rabugento, sempre mal-humorado, com seu bigode e seu chapéu único. Que também não gostava de pagar aluguéis. Seu Madruga, interpretado pelo grande ator Ramon Valdez. Esse ator, galera, nasceu dia 2 de setembro de 1923. Vixe Maria. Hoje completaria quase 100 anos. E uma coisa que poucos sabem, galera, é que na época, quando seu Madruga era um pouco mais jovem, ele era o bonitão das mulheres. Ramon era considerado como um galã e disse que depois do cigarro, o seu vício eram as mulheres. Inclusive, ele casou 3 vezes e teve 10 filhos. 10 madruguinhas. Seu Madruga era um personagem único. Não precisava de maquiagem assim como os outros. Ele chegava do jeitão dele e bastava apenas o seu bom humor. Às vezes era capaz até dos caras bagunçarem ele. É, pra deixar ele. Infelizmente, o seu Madruga nos deixou no dia 9 de agosto de 1988. Até mesmo antes de você assistir o seriado, ele já tinha ido embora. E ele nos deixou, galera, com apenas 65 anos. Por causa de um câncer no estômago causado pelo excesso de cigarro. Pois é, né, galera. Você vê o cigarro, o que faz, né? Tava jovem ainda. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Na época, quando Ramon começou a interpretar o seu Madruga, ele já tinha 50 anos de idade. E vocês podem ver que quando ele faleceu, tava com a mesma aparência de quando fazia a série. E assim então, seu Madruga foi o primeiro a nos deixar. Jaiminho, o carteiro. Vocês se lembram do carteiro Jaiminho? Lá de onde que ele é? Pindamanhangaba. Pindamanhangaba. Eu sou de Tengamangaba. Jaiminho, galera, era interpretado por Raul Padilha. E também conhecido por Evitar a Fadiga. Não vou gravar hoje, não, porque eu quero evitar a fadiga. Jaiminho, galera, era mais velho do que o seu Madruga. Ele nasceu em 1918. Vixe Maria. E assim como seu Madruga, o carteiro Jaiminho ingressou na série quando já estava com mais de 50 anos. E infelizmente, o carteiro acabou nos deixando no dia 3 de fevereiro de 1994. Quando estava com 76 anos. E eu tava nascendo. E eu nem sabia que ia nascer. E o que tirou a vida do carteiro Jaiminho foi por causa de alguns problemas por conta da diabetes. E ainda no mesmo ano, tivemos mais uma grande perda. A senhora Dona Clotilde. Dona Clotilde. E você, satanás. A bruxa do 71... Ou, quer dizer, a Dona Clotilde. Nossa, quando sou a Dona Clotilde, por um minuto, eu pensei que não sabia quem era. Agora a bruxa do 71? Agora sei. Era interpretada pela atriz Angelines Fernandes. Por mais que na série as crianças zombavam ela de bruxa, Angelines era uma modelo bonitona. Diferente dos outros atores anteriores, Angelines não nasceu no México. Ela nasceu lá em Madrid, na Espanha. No dia 9 de julho de 1922. E sabe com quantos anos a bruxa do 71 começou a atuar na série de Chaves? Com 45 anos. E nem era tão velha e bruxa assim. Acho que era só o figurino meio esquisito que deixava ela um pouco mais velha. É, porque lá ela usava uma peruca, aí usava tipo uma bruxa na cabeça, como chapéu, não sei. A sobrancelha dela era unida, tudo pra deixar a atriz mais estranha. Que na verdade era bonitona. E a Dona Cloutilde acabou deixando a gente em março de 1994. E na época quando ela se foi, ela tinha 71 anos de idade. E Angelines, galera, nos deixou por causa de um câncer no pulmão. Godines. Quem aí não se lembra do garotinho do fundo que usava um boné verde pra cima e adorava aprontar? Interpretado por Horácio Gomes Bolanhos, o garoto Godines na vida real era irmão do Chaves. Horácio, galera, era irmão de Roberto. E muitos nem sabiam dessa curiosidade. Horácio nasceu em 1930, lá na cidade do México. E ele era o irmão mais novo de Roberto Bolanhos e também o seu fiel companheiro de trabalho. Além do Chaves, ele também participou do Chesperito e também interpretou vários outros personagens no Chapolin em Colorado. Horácio nunca quis ser ator. Na verdade, ele ajudava o seu irmão em algumas produções do seriado Chesperito, como produtor executivo. Só que depois começou a fazer pequenos papéis. Depois já era, o público abraçou ele e ele explodiu. Mas infelizmente ele nos deixou no dia 21 de novembro de 1999, por causa de um infarto. Na época, Godines tinha 69 anos e acabou deixando milhares de fãs tristes. E depois de Godines, galera, o próximo da lista que se foi e nos deixou mais tristes, foi o seu próprio irmão e criador de tudo isso. Roberto Gomes Bolanhos, mais conhecido como o próprio Chaves. Chaves. Não liga pra ele, ele tá falando de burro, não de elefante. Além de Chaves, Roberto era também conhecido como Chespirito e também como Chapolin Colorado. Todas essas criações dele mesmo. E Chespirito, galera, foi inspirado em Shakespeare. Como se ele quisesse se intitular como pequeno Shakespeare. Isso porque Roberto, galera, não era só um ator. Pelo contrário, essa era a última coisa que ele fazia. Porque antes ele roteirizava tudo, dirigia e depois atuava. E ele conseguiu de forma simples criar um seriado, criar um legado, que fosse tanto amado pelos jovens quanto pelos adultos. Algo que pudesse ser eterno para muitos, que hoje já tem quase 50 anos. Na época em que ele começou a atuar como Chaves, o ator tinha 42 anos. Mas vivia ali alegremente, na pele de um garoto de 8 anos. Acho que esse sempre foi o grande diferencial, né? De Chaves, né? De Chaves. Todo mundo ali era velho, era adulto. Tinha nada a ver, né, aquilo. Por isso que os adultos se identificavam. E por isso que os moleques se identificavam. Também se identificavam. O personagem era conhecido por suas roupas remendadas. Seu chapéuzinho verde aqui, né, que tampava as orelhas. Seu esconderijo no barril e suas peripécias na calle. Quê? Na calle. Que isso? Na calle de locho. Na calle? Na calle. Que isso na calle? Na rua. Ah, Chaves de locho. Na calle. Entendeu? Entendeu? Tô espanholito. Tem um piripaque do Chaves, tem um sanduíche de presunto, tem um isso, isso, isso. Tem um... Tem as boladas. Mas infelizmente, galera, Chaves, ou melhor, Roberto, acabou nos deixando em 2014. Quando ele tinha 85 anos. Ainda bem que já estava bem velhinho, né? Podemos dizer que aproveitou muito bem da vida dele. E também deixou um legado gigantesco para milhares de fãs. Galera, nós estamos fazendo esse vídeo porque no dia 21 de fevereiro deste ano, o Roberto Gomes, Eterno Chaves, completaria 91 anos de vida. Então esse vídeo está sendo mais como uma homenagem ao ator e também a tudo que o ator criou. E também aos outros personagens que fizeram parte do grandioso seriado do Chaves. E infelizmente, galera, a lista não parou por aqui. Porque depois de Roberto, outro grande ator e personagem acabou nos deixando, o Mestre Linguiça. Professor de Lafales. Assim como o Chaves, o professor de Lafales também estava com uma idade avançada. Rubem Aguirre nos deixou em 2016, com 82 anos de idade. O professor começou a atuar na série com quase 40 anos. E assim como o Seu Madruga, quando mais novo, Rubem era um galanteador. Robava o coração de várias novinhas. Além de ator, galera, o professor de Lafales era engenheiro agrônomo. O que tem a ver, né? Por isso que é professor, tá vendo? E ele começou a sua carreira artística como locutor de rádio. E depois entrou pra TV. E antes da fama, ele trabalhou como toureiro e piloto. E depois virou o Mestre Linguiça. Parece que, tipo, o Chaves foi pra acabar com a carreira de todo mundo, né? É, vocês vão finalizar a carreira de vocês aqui. Você vai ser o professor Linguiça, a outra vai ser a bruxa, que era bonitona. Seu Madruga. Seu Madruga, né? Que não paga aluguel. O Jaiminho, preguiçoso. É o carteiro que quer evitar a fadiga. E hoje em dia, galera, os atores de Chaves que estão vivos é a dona Florinda. A atriz Florinda Mesa, que na época quando começou a atuar tinha 22 anos de idade. E atualmente está com 71 anos e mora no México. A nossa querida Chiquinha também está viva. Interpretada pela Maria Antonieta de las Neves, Chiquinha tinha apenas 21 anos quando começou a atuar no seriado. E atualmente Maria está com 69 anos. Outro ator que continua vivo é o nosso eterno Seu Barriga, ou também o Inhonho. Edgar hoje em dia não é mais o Seu Barriga, está um pouquinho mais magro e está com 71 anos de idade. Ah, e é claro, o nosso eterno Kiko também está vivo. Carlos Villagran. Na época ele tinha 27 anos quando começou a interpretar o Kiko. E hoje Carlos está com 76 anos de idade. E galera, além de tudo isso que contamos, existem muitas outras curiosidades a respeito da galera de Chaves. Curiosidades a respeito do seriado, por trás das câmeras, dos bastidores, dos atores. Algumas brigas que aconteceram internamente. Alguns amores e amassos também que aconteceram entre atores e atrizes. Enfim galera, eu sei que vocês amam Chaves assim como nós. E tudo isso cabe em outro vídeo. Então se você quiser, deixa aqui vários likes e também nos comentários apoiando um próximo vídeo sobre Chaves. Mais curiosidades sobre Chaves. Coisas que vocês não sabiam a respeito de Chaves, demorou? Bom galera, e esse então foi o vídeo de hoje, um pouco mais triste, né? Falando de pessoas que se foram, mas esse vídeo serve como uma homenagem. E no final esses atores não se foram, sempre continuarão aí. Na televisão, no Youtube, na internet ou em qualquer telinha que dê pra gente assistir e dar risada de Chaves. E é isso galera, então se gostou desse vídeo mais uma vez, deixa o seu like. Se inscreva no canal se não é inscrito. Bom, espero que vocês então tenham gostado desse vídeo. Siga a gente também nas redes sociais se você tiver um tempinho. Entre lá e mande uma sugestão de algum vídeo que você quer ver aqui no canal. Se tiver mais algum tempinho, assista outro vídeo aqui do canal. Temos vários vídeos. Ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Bom galera, muito obrigado por compartilhar esse tempo seu com a gente. Nós vamos ficando por aqui. Isso tudo pessoal, valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.